Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, trazendo aqui mais um forte bait dessa vez número 32, vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos falar muito aqui, vamos ver, número 32 que diz o seguinte, acessado ao usar o acessório para as costas, mascote gatinha robô, no ponto mais alto ao norte do mapa, vou ter que usar o acessório, opa, ligou meu Mac aqui, eu já botei aqui, acessório gatinha esse aqui, mascote gatinha robô, beleza, ativado ele, o som aqui tá bom meu, tá bom, show de bola, então vamos lá, vamos jogar aqui, vamos no modo esquadrão, vamos no modo esquadrão, de repente é mais fácil, e vamos lá, vamos voltar aqui, eu volto para não ter muita choromela, não vou demorar muito o vídeo não, eu sei que a galera agora só quer ver vídeo de 3 minutos, cubits, olha lá, e é muito. Muito bem, muito bem, estamos aqui, vamos, vou mostrar para vocês onde fica, mas enquanto isso, enquanto eu não mostro, onde fica, se inscreve no canal, já deixa o like aí, cara, deixa o like, cacete, deixa o, deixa o like, mané, deixa o like aí, eu vou mostrar para vocês onde fica aqui, ó, é bem ao norte, ele fica bem aqui assim, ó, cruzamento da sucata, e já, eu pulei errado, peraí, peraí, é aqui, é aqui, é aqui, vamos tentar cair lá, é a vida, pulei errado, é aqui, ó, D, D2, D2, mas mantenho a respeito, vamos jogar aqui o asa delta para cá, e vamos nessa aqui, peraí, ó, D2, é o ponto mais, é o ponto mais ao norte, ou é aqui, não, é aqui, ó, e agora, agora tenho uma dúvida, hein, não sei se é, ah, não, é aqui, ó, eu acho que é aqui, cara, eu não sei, vamos ver, vamos chegar lá, eu vou ver, é porque no cruzamento da sucata é lá naquela ponta lá mesmo, então, peraí, não é ali, não, eita, pulei errado, mas é a vida, acontece, Bom, então eu estava falando aqui, se você já deixou o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, não esquece de me seguir aí no Twitter, Facebook, nas redes sociais, para saber sempre as atualizações dos novos vídeos no canal, e eu não estou fazendo live ainda não, porque eu estou muito sem tempo, de manhã eu fico cheio de coriza e fogo, galera, desculpa aí, ó, é bem ao norte, tá, cruzamento da sucata, então é mais para lá, só que como o ônibus parte daqui, é a chance de ter gente que, eita, meu Mac reiniciou de novo, ele está louco, está precisando de uma atualização que não funciona, vamos, vamos, vamos pegar aqui o nosso quadriciclo, é bem ao norte do cruzamento da sucata, tá, estamos nessa pontinha aqui, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, que bonito, garoto, está aqui, está aqui, é aqui mesmo, ó, brilhou aqui, brilhou, chorou, garoto, não tenho arma nenhuma, ó, 32, que delícia, hein, vamos ver se a gente consegue fazer uma thumbnail maneira, é porque essa porcaria não sai daqui, esse troço aqui, 32, ó, que bonito, opa, então é isso aí, galera, é só coletar o 32, tem que usar esse mascote aqui, e é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, vamos dar uma assim, yeah, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amiguinhos, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho